E olha, estão presos no CDP de Rio Preto os dois homens que foram flagrados instalando chupa-cabra em vários caixas eletrônicos no fim de semana. Eles foram presos quando faziam a instalação ali numa agência bancária na Avenida Badiba City, região central de Rio Preto. Os suspeitos foram aí pegos pelos policiais em uma moto no fundo da agência. A gente está observando, é o momento que eles faziam a instalação desses aparelhos, né? Bom, eles confessaram que instalaram um dispositivo aí nesse local e em mais duas outras agências da cidade, no detalhe para você, na mão direita dele, o equipamento, né? Que é muito semelhante à boca ali da gavetinha de depósito. Eles colocam chupa-cabra ou para poder clonar o cartão ou então para reter ali o envelope quando é feito algum depósito. Bom, a perícia esteve no local, o envelope com o dinheiro foi retirado do dispositivo e já foi devolvido à vítima.